Agora um beijo, agora um beijo Beija, 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 beija Valeu, mocinho Valeu, mocinho Puta, que porra Nossa, mano, tá zoado, bro E aí, foi bom? Foi bom? Foi a Ju Nossa, cara da corre, né, filha da roca Foi bom? Foi bom Não bora da festa Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, você cheirou o coca aí, que da hora Vamos derrubar uma piscina agora Que isso? Não dá, não dá Gutoور do fan Aplausos Diz Diz